com a mulher mesmo vinha se meibola todo instante e se eu soñi aqui na união vou veriegando com a mulher mesmo vinha se meibola todo instante a velocidadeque do que nem para vocês agora eu quero ver a velocidade de Bennett vai, 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 vai . . vai 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 a velocidade 100 para com isso mais uma vez Melhor balanquia do quadro que é gigante. Eu tenho sozinha, aqui na rua o pão de revivão, só a mulher menos que a câmera bola todo o canto. Na velocidade, tudo isso vem para vocês, agora eu quero ver a velocidade do ceijo. Vai, 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 vai. Uhou! Vai, 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 vai. Espada, 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 espada. Saip! Enreda, enreda, enreda. Abrei, a outra cidade tem. Mais uma vez. Mulher melancia no palco do nosso grau, é seu grande astuário. Mostra pra gente, por favor, mostra pra gente, por gentileza, você tem uma cinturinha e o popozão, aí, ó, pode dar uma mexidinha, ó o efeito que causa, ó lá, ó lá. E foi exatamente, antes que você ir embora, você precisa dar uma dançadinha na famícita pra pé, tá cantando, tá tarada, tá tarada, tá tarada, tá tarada, tá tarada, tá tarada, aqui no coração, no coração, no coração, no coração. Fica maluca com o do de guia, faz presente na área, tarada, tarada, tá tarada, tá tarada, Mulher balancinha! Quem gostou? Pode levantar e bater palma aqui, gostei do vídeo. Obrigada, Almeida.